E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, parte 23 de Final Fantasy 9, sozinho novamente, porque eu estou com pressa, apesar de hoje ser dia realmente domingo, mas eu estou gravando muito tarde, então eu estou meio atrasadinho. Vamos entrar nesta merda desse lugar, eu li Lifatri, você também não leria Lifatri? É Ifatri, são dois I cara, eu não sabia disso. Cara, eu sempre li aquela primeira porra daquela letra, olha lá, é dois I cara, eu descobri isso hoje, no bici minha. Tem névoa aqui, então aquele negócio de árvore da vida, esquecem do outro vídeo, porque é Ifa, entendeu? Então aqui é de onde surge a névoa. Você sempre caindo, né Vivi? Opa, é o selo? É, não machuca, mas bloqueia. Estranho, né? Vai, Eiko, faz alguma coisa aí. Como é que você quebra ele? Ah, entendi. Uou, ó, legal hein? E ganhamos o rubi. Podemos ir lá dentro agora. Vamos lá. Bom, já que agora o selamento foi quebrado, eu vou pegar esse rubi e vou equipar na galerinha, caso tenha uma skill boa, porque os Fairy Earrings eu já aprendi tudo. Ó, Reflect. Vamos aprender Reflect com a Dodger. Vamos lá. Esse lugar é bom você vir com bastante Phoenix Down, e você usar bastante as duas White Mages, que é a Dodger e a Eiko. Porque aqui só tem monstros zumbi. É uma porra esse lugar. Você vai ver, em breve. Já vai começar as merda já. Ah, não. Esses não são. Esses são malas mesmo. Mas eu vou vazar da briga que eu quero evitar. Tá bom, não deixou vazar, eu vou brigar. Uou. Então tá, pera aí. Vou deixar com... Parceiragem. Um... Orra! Um Kai 29. Assim, ó. Morreu. Não? Pô, morre? Ei, diacho. Não quero gastar MP à toa. O XP aqui até que é consideravelmente bom. Ainda mais para eu que estou em um level baixo. O lugar é meio macabro mesmo. Né? Bichos inoportunos a toda hora. Ih, essa árvore é chata, cara. Vaza. Some. Não, não quero tretar com você, árvore. Isso. Consegui correr. Aqui é meio chato que eu vou ter que andar meio devagar até descer a ladeira ali. Aí aparece essa porra chata. Aí você já viu, né? Outra vez. Tá de sacanagem, parceiro. Agora eu vou vazar por Flea. Corre negada. 91, Gil. O que é 91? Para quem tem, não sei quanto de grana eu tenho, mas vamos ver. 45k. Merda. Eu quero acabar essa árvore nesse vídeo. Tudo bem? Vaza. Uh, foi rápido. Sem treta, gente. Para que tretar? Viva online. Aí, ó. Aqui tem um Moogle. Você pode vir em Mognet. Ele quer e-mail. Eu acho que eu não peguei o dele. Foda-se. Se quiser salvar, salve. Se quiser usar, tente. Use. Porque eu vou seguir em frente. Puts, que lugar chato da merda. Ainda bem que aqui não é muita coisa que você tem que fazer. De novo. Mas quer brigar, hein, tchão? Ô, louco. Corre, galera. Por favor, que eu não quero tomar uma porrada dessa merda. E eu vou tomar uma porrada dessa merda. Deu tempo de correr. Ainda bem que a Eiko tem alto regen. Ela recupera a vida gradualmente sozinha. E isso vai ter horas que vai ser bom pra caramba. Chegamos. Que isso? Parece antigo. Quem será que construiu? Os xeretas. Ei, você está bem? Vocês não estão assustados com essas alturas? Por que não fica aqui e deixa a gente cuidar do resto? Não, eu vou com você. Então, não saia do meu lado, ok? Ó a Eiko dando uma de durona. Você sabe alguma coisa sobre esse lugar? Ah, então é a sua primeira vez aqui dentro. A bagaça pisca. Vamos ficar em cima então, vai. Epa. Desceu. E lá vem de novo. Bom, então é uma gondola que leva até lá embaixo. Vamos juntos. Beleza, vamos invadir o barraco. Chegamos. Lugar mais mal ainda. Vamos descer. Aqui tem alguns baús. Se der eu pego, se me irritarem eu não pego. Tem um baú ali, né? Ah, foda-se ele. Peguei uma high potion. Não é item. Exorbitante. Então, nada demais. Não vou ligar para esses baús. E essa árvore é uma bosta. Ainda bem que eu peguei... Ah, não. Eu não peguei ela de... Peguei em preemptive. Que beleza. Só que eu quero correr. Mesmo sendo preemptive. Sumam. Corri. Que bom. Vamos vazar. Vamos vazar. Por baixo. Vem para cá. O que eu fiz? Eu voltei. Eu sou um jumento. Novidade. Olha lá. Esses zumbis são meio chatinhos. Você tem duas opções se você quiser matar eles. Você pode bater em porrada mesmo. Ou você pode vir aqui em white magic. E usar magia mesmo neles. Isso mata eles bem rápido. Você vai ver. Olha lá. Dá dano neles. Toma um fear aí. Uou. Olha o vive, rapá. Brinca com o garoto. Level up. Epa. Eu sempre esqueço de mexer na bosta do monitor. Dá 10 minutos. Ele desliga sozinho. Sem nenhum movimento. Vamos lá. E tem que tirar isso. Eu sempre falo, né? Mas não tiro. Porque eu sou inteligente. Eder. Opa. Retiro o que eu disse. Um item bom. Eder sempre é bom. Oh my. De 20 bicho. 15 é você, hein? Gostou? Que é um real. Corre, bodega. Tomamos tapa. Vazei. Falou. Que merda. Vai, 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 vai. Não quero perder tempo com essa árvore somonosa. Lâmias flute. Acho que é a mesma flauta que eu tenho. Não, tem a golem. Essa é a lâmia. É melhor. Que bom. Beleza. Como eu já tinha aprendido tudo da golem's flute. Olha esse dragão. Ele é meio chatinho, mas ele é zumbi. Como é que você lida com ele? Life. Quer ver? Pronto. Seu problema está resolvido. Viu como é simples? Opa. 21. Aqui seria uma boa oportunidade de level up. Mas eu estou com pressa. Eita. Aqui é totalmente diferente. É muito brilhante. Não dá para ver o fundo. Bom. Acho que a gente deveria descer, né? Achou algo aí? Deve ser que nem o último. Não se move? Bem. É. Podemos tentar todos ir em cima. Quem sabe dá certo. Oh. Tivemos sorte. Funcionou. Negócio malucão, né? O jeito que funciona. Desce rodando. Opa. Não tem vento nem nada aqui. Que estranho. Não tem vento nem nada aqui. Você está ok? Onde será que a gente está indo? Mog te dizer alguma coisa? Que que o Mog está dizendo para você? Um monte de vida entre nós? Mogão são fadas. Eles sentem vida em todo lugar. E o Mog diz que tem um monte por aqui. Qual será a conexão entre Kuja e a Névoa? Lá vem. E vem os inoportunos. Vamos lá. Zumbi. Ih. Back attack. Que merda. Zidane é másculo. Defendeu a Dodger. Autopotion. Se fode, nerdão. Eu não vou perder tempo. Vou dar life. Já vou matar direto. Para não ficar prolongando essa porra. Ô, Vivi. Ih. Roulette é chato. Cai em um deles. Eu adoro quando eles dão essa porra e caem um. Nossa. Tchau, Dodger. Sinto muito. Fênix down. Filha da mãe, cara. Morreu um. Tchau, macaco. De novo. Cara, você é muito chato. Que se acerte. Vamos ver o que vai acontecer. Ei, ei. Foi mal. O cara está sendo muito chato. Voltei a moçoila. Volta outra. Não gostou de vocês, o colega. Cara, você é muito chato. Você sabia disso? Ele se matou. E matou o Vivi. O Vivi não vai ganhar XP. Seu cuzão. Mancada, cara. Muita mancada. Não gostei. Tem muitos monstros estranhos aqui na Ifatri. Bom, o que é esquisito é. O que foi, Vivi? Agora nós temos tempo de abrir o menu. Eu vou aproveitar e reviver o Vivi que os vagabundos mataram ele. E vou botar a Dager que está fraquinha. Pronto. O que foi, Vivi? Parece que tem alguma coisa errada. É, eles não são como o Vivi, mas... Sim, a fábrica que fazia os magos negros tinham muita névoa, né? Pode ser que eles tenham uma conexão também. Lá vem mais um. Eita! É chuva então, né? Virou festa aqui. Sou convidado de honra e eles vêm encher o saco. Lá vem o Dragon. O Dragon eu vou resolver isso de um jeito prático. Life. Acabou o problema. Pronto. Pra não perder tempo. Aê! Opa! A Eiko aprendeu alguma coisa. Só não sei o que é. Finalmente eu posso ver o fundo. É tão fundo, né? O negócio. O fim, né? Eu não sei o que tem lá embaixo, mas nós vamos saber em breve. Lugar macabro. Venham comigo. Tem alguns monstros por aí. Você sentiu alguma coisa? Sim, mas você sentiu também, não é? Não precisa Mog nos dizer alguma coisa pra saber que tem vida lá embaixo. Olha que da hora o lugar. Parece que a energia tá subindo, né? Ali. O que poderia ser uma planta, mas parece mais uma máquina. Máquina? É, não parece uma árvore normal. É estranho, né? Uma árvore parecer assim por dentro. É, totalmente esquisito. Imaginei várias formas, mas nunca desse jeito. Bom. Alguma coisa... Tem lá embaixo. A Aiko dando um xaveco no Zidane. Zidane levou de boa. Está se movendo. Acho que é minha imaginação. Não tem ninguém aqui. Ou talvez deveríamos descer? É, mas como, né? Zidane? Fala. Mog disse que tem alguma coisa vindo de cima. De cima? Dodger vem aqui agora. Ih, fodeu Bahia. Ah! Antes de você subir. Recupere as coisas dos seus personagens e tals. Eu não vou recuperar porque foda-se. Tem um baú aqui. Você está bem? Por aqui. Ei, espera aí. Olha, a barreira está se movendo. Você está certo. Parece que está viva. Nossa, é verdade, não é? Hã? Que merda é essa? Então não é cuja. O quê? Eu posso ouvir uma voz dentro da minha cabeça. Você disse cuja. Cadê ele? Eu não sei. O que você está fazendo aqui? Você é quem faz a névoa? Ela não é produzida. A névoa é um produto do processo de refinamento. E é descarregada nas rotas. Descarregada? Então ela é mandada para os outros continentes pelas rotas, certo? Mas por quê? Por que você faria algo assim? Eu contaminei os outros continentes com a névoa para estimular o instinto de luta. Isto, por vez, irá liderar para a guerra entre os líderes das nações. Então a queda da civilização. Cuja apenas colocou o uso para este produto, para um diferente uso. O que ele está tentando fazer? Eu não posso mentir. Cuja está usando este produto para fazer armas. Armas como você. Ah, então é isso. Que tipo de armas cuja fez? Cujos chamam de magos negros. Filha da mãe? Então, é verdade. Me derrote e não haverá mais névoa. Então nenhuma arma será mais feita como este boneco que está aí. Me responda boneco. Você nega o seu nascimento? Como é que você pode, cara? O Vive é muito mais do que um boneco. Chega. Eu não vou deixar você mais fazer instrumentos de assassinato. Isso aí, Vive. Vamos acabar com esse rato agora, certo? Ok. Bom, se fizermos isso, podemos chamar até cuja para cá. Eu vi o fim de mil vidas. E não vai ser viado. Você não pode me parar. É fútil tentar. Ah, então só porque você é uma árvore ancestral que causa guerra faz um tempão, acha que eu não vou te derrotar? Ah, ironicamente, esse boss é um dos boss mais fáceis do jogo, se você souber fazer a coisa certa. Que é o que eu vou fazer, apesar de ser um método bem lamer. Eu não vou bater nele. Vamos deixar o turno rolar. O que que eu vou fazer? Eu vou vir... Ih, level 5. Não vai morrer... Não, vai morrer sim. Acho que o Zidane vai morrer. Não, dodger. Não, vive. Não, eiko. Não, beleza. Life. Porrada. Ao dar life, eu fudi a vida dele. Acabou a briga. Você entendeu? Que boss difícil. Tipo, não planejaram muito pra fazer essa merda, eu acho, sabe? Então ficou essa merda fácil aí, cara. Oh-oh. Vamos dar o fora daqui. Me decepcionei com esse boss, sinceramente. Fez uma pose mó fodão. Oh, eu vi morte de... Eu vi a morte em mil anos. E ses bên essas merda fácil de utilizar... Vamos embora... Vamos lá. Mais para você lancer... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Acabou a névoa Ou seja, o instinto assassino dos monstros Se vai Legal isso Uou O ar está tão claro agora Está tão limpo É, mudou né Bom, eu espero Que tudo esteja bem agora Vamos ver se o Kuja aparece Já que demos um stop No plano dele Vive Se você fez a coisa certa Sim Você parou a produção dos magos negros Para eles não serem usados como boneco É, não vai ter mais magos negros Não, eles não vão te odiar não Sem chance Me ouça Você não deve mentir para você mesmo Depois de tudo Seus irmãos não vão querer que você faça isso Você realmente pensa assim? Acha que eles vão me entender? É claro, eles são seus irmãos Vai ficar tudo bem Ó, Eiko O que foi, Mog? Moco? Qual o problema? Porque veio todo esse caminho até aqui Sem chance Hã? Mais problemas Vocês vão esperar por Kuja, não é? Eu vou voltar para o vilarejo Peraí, Eiko O que aconteceu? Alguém roubou algo muito precioso do meu vilarejo Bom Bom Vamos com você Mas e o Kuja? Madan e Sari não é tão longe daqui Ele pode esperar Vamos então voltar todos juntos E ver o que que deu Lá no vilarejo Quem é o filho da mãe Ou a filha da mãe que roubou Bom 27 minutos Consegui acabar a árvore Eu já vou fechar o vídeo aqui Para correria Obrigado por vocês terem visto a parte 23 Boss extremamente fácil Se você souber passar Bom É isso daí então Dá um gostei se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Fale o porquê Para me ajudar a melhorar nos próximos vídeos A próxima parte então De Final Fantasy 9 Vai sair Dia 14 Dia 14 Vai ser sexta-feira Então até lá galera Fechar vídeo Obrigadão hein K1 Forever Até o próximo